Olá a todos, aqui quem vos fala é Rafael Alves com mais uma atualidade para vocês. O marketing digital é uma ferramenta poderosa para potencializar o crescimento online de qualquer negócio, mas sua utilização pede constantes inovações. Para suprir essa demanda, novas tecnologias estão sendo desenvolvidas a cada dia. Uma dessas ferramentas de ponta é o ChatGPT. Antes de iniciarmos o vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Hoje nós falaremos sobre ChatGPT no marketing digital. O ChatGPT é uma tecnologia de ponta que permite aos empreendedores impulsionar seu negócio de maneira eficaz. É uma forma automatizada de comunicação que usa inteligência artificial para responder as perguntas dos usuários. A ferramenta é capaz de interpretar os dados e compreender a intenção do usuário para produzir uma resposta adequada. Além disso, pode fornecer informações como sugestões de produtos, ofertas promocionais e outras informações relevantes para oferecer uma experiência mais personalizada e única para os usuários. O ChatGPT no marketing digital tem se tornado cada vez mais importante para impulsionar o negócio. Trata-se de uma tecnologia de ponta que permite aos usuários se conectarem com o Chatbot inteligente para obter informações e conselhos sobre produtos e serviços. Isso permite que os usuários obtenham informações personalizadas e úteis, enquanto os negócios podem aumentar a satisfação do cliente e fidelidade à marca. O ChatGPT no marketing digital pode ser usado para criar campanhas personalizadas, direcionar anúncios para um público específico, analisar dados de clientes e melhorar o relacionamento com eles. Vantagens do ChatGPT no marketing digital A utilização do ChatGPT no marketing digital oferece inúmeras vantagens que vão desde o atendimento mais rápido e personalizado ao cliente até a redução de custos. Esta inteligência é capaz de entender as intenções dos usuários, permitindo assim que eles recebam respostas mais precisas, rápidas e personalizadas. Além disso, o ChatGPT também pode aumentar a produtividade da sua equipe, pois ela não precisa lidar com tarefas repetitivas e simples que podem ser automatizadas. Outra vantagem é que a ferramenta permite que seus clientes possam encontrar o que precisam de forma mais fácil e rápida, o que ajuda a melhorar a experiência do usuário. Portanto, a utilização do ChatGPT no marketing digital certamente pode ajudar a potencializar seu negócio de forma significativa. O uso do ChatGPT no marketing digital pode trazer muitos benefícios para o seu negócio, mas também vem com desafios e limitações. O investimento em tempo e esforço para a implementação de uma solução de ChatGPT é alto, pois requer tecnologia de ponta para garantir que os bots entendam e respondam aos clientes de maneira adequada. Além disso, é importante lembrar que os bots não podem lidar com tarefas complexas, como negociações ou perguntas específicas sobre o seu negócio. Por isso, é importante que os profissionais de marketing digital avaliem a necessidade de usar a ferramenta para decidir se é ou não a melhor opção para o seu negócio. Podemos concluir que, por meio do ChatGPT, é possível criar conteúdos personalizados de acordo com o interesse do usuário e oferecer soluções mais direcionadas, como respostas rápidas e atualizações de produtos. Sendo possível melhorar a experiência dos usuários, tornando sua marca mais relevante e impulsionando o seu negócio. E este foi nosso vídeo sobre o ChatGPT no marketing digital. Aqui em nosso canal, temos diversas novidades para você, empreendedor que acompanha o segmento. Confira diversos outros vídeos no canal da Mazuquim. Brevemente voltaremos com mais conteúdos. Até a próxima!